Após a goleada histórica no último sábado no Zinho Oliveira, o Águia segue assim, pegando pesado. Apesar da classificação, o treino físico na manhã dessa terça-feira prepara os atletas para entrarem em campo buscando mais. Uma classificação ainda melhor. Jogo importante também para nós, que dependendo dos resultados, pode nos deixar numa condição melhor. A gente pode buscar ainda a segunda colocação, então a gente vai buscar a vitória diante de um adversário que também briga por classificação. Então, a gente sabe que vai ser um jogo duro, mas um jogo preparatório para nós, para a fase de mata-mata. Vai ser um jogo bem difícil, que vai ser nos moldes de um adversário de mata-mata. E para manter a boa fase, eles seguem assim, sem deixar a bola parar de rolar.